Irmãs e irmãos, a participação da Virgem Maria na paixão do seu filho é prova de que ela aderiu à sua palavra e à sua pessoa. E hoje nós contemplamos Maria junto à cruz de Jesus Cristo, neste momento em que o seu filho iria dar início a uma nova humanidade. Maria, junto à cruz, manifesta a sua decisão e hoje somos convidados a fazer nossa decisão de Maria, de nos colocarmos do lado da vida para podermos contemplar depois a glória da ressurreição. Por todas as vezes que não o fizemos, peçamos agora perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Senhor, que na vossa admirável providência quisestes que junto do vosso Filho e levado sobre a cruz estivesse sua mãe participando dos seus sofrimentos. Conservai na vossa família os frutos da redenção E fazei que aumentem sempre mais Para a glória do vosso nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro de Judito Naqueles dias todo o povo ficou maravilhado Inclinando-se em adoração a Deus disseram numa só voz Bendito sejais Senhor nosso Deus Que hoje aniquilaste os inimigos do vosso povo E Osir disse a Judite Bendita sejas minha filha pelo Deus Altíssimo Mais do que todas as mulheres da terra E bendita seja o Senhor nosso Deus Criador do céu e da terra Que te conduziu para esmagar a cabeça dos chefes dos nossos inimigos Nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores E recordarão eternamente o poder de Deus Deus exalte para sempre o teu nome E te recompense com os seus bens Porque não hesitaste em expor a tua vida Por causa da humilhação do nosso povo Mas vieste afastar a nossa ruína Procedendo com retidão na presença do nosso Deus E todo o povo respondeu Amém Palavra do Senhor Graças a Deus A bondade do Senhor Encheu-me a terra A bondade do Senhor Encheu-me a terra Quero exaltar-vos Meu Deus e meu Rai E bem dizer o vosso nome para sempre Quero bem dizer-vos dia após dia E louvar o vosso nome para sempre A bondade do Senhor A bondade do Senhor Encheu-me a terra Uma geração As vossas vossas obras E aclamam-me a vossa justiça A bondade do Senhor A bondade do Senhor O Senhor O Senhor é bom para com todos E a bondade do Senhor E a sua misericórdia E a sua misericórdia Glória a vossa justiça E a sua misericórdia E a sua misericórdia E a sua misericórdia Glória a vossa justiça Junto à cruz do Senhor Estava a sua alma Firme na fé Confirmada na esperança Abrasada no fogo da caridade Glória a vossa justiça Glória a vossa justiça Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o São João Glória a vossa justiça Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus Sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cléofas E Maria Madalena Ao ver sua mãe E o discípulo predileto Jesus disse a sua mãe Mulher, eis o teu filho Depois disse ao discípulo Eis a tua mãe E a partir daquela hora O discípulo recebeu-a em sua casa Palavra da salvação Glória a vossa justiça Glória a vossa justiça Judite Judite era a imagem De um povo indefeso Que enfrenta e vence O poder inimigo Judite é uma mulher Que denuncia a propotência do inimigo Mas também denuncia A infidelidade Do seu povo Dos seus conterrâneos Judite Era uma mulher Humilhada Desprezada Pelo simples facto de ser uma mulher E ainda por cima viúva Mas ela enfrenta este poder Absoluto De alguém que Não admite oposição E que quer impor o seu domínio Sobre toda a terra E pela sua beleza Pela sua sabedoria E pelo seu valor Judite Destrói e vence O poder do inimigo E quando o povo de Israel Se vê livre Desta desgraça Exalta Judite Por causa da sua prontidão E da sua coragem Desta mulher Desta mulher que Põe em risco A sua própria vida Para salvar o seu povo Chamam Ouvimos Chamam a Judite Minha filha Bendita Sejas Minha filha Mas irmãs e irmãos Judite Foi como mãe Para o seu povo Porque Porque regenerou o seu povo A fé O torna novamente apto Disposto A louvar O Deus único E verdadeiro Também Jesus Carregando com a sua cruz Leva até ao fim O seu compromisso De amor No Calvário Jesus revela-se Como um homem Plenamente livre E que entrega a sua vida Por amor E para salvar A humanidade E esta Esta prova Suprema De amor É acolhida E é testemunhada Por um grupo De mulheres Neste grupo Está Maria A quem Jesus A chama De mulher E a apresenta Ao discípulo Amado Como Mãe Maria Maria está presente No Calvário Como esteve presente Nas bodas De Caná Maria É testemunha Da passagem Para a nova Aliança Maria É testemunha De que O tempo Da lei Acabou Agora Surge Um novo Tempo Inaugura-se Um novo Tempo O tempo Do Espírito Santo O tempo Da execução Do designio De Deus Em toda A humanidade O caminho Que começou Nas bodas De Caná Termina No Calvário Jesus O verdadeiro Esposo Fecunda As bodas De Caná Com o seu Amor Incondicional Derramado Na cruz Maria Está junto Ao seu Filho E no Patíbulo Da cruz No lugar Da execução Dos Condenados Nasce Uma nova Humanidade Nasce A comunidade Messiânica Nasce Uma nova Humanidade Fundamentada No amor Mas num amor Que supõe A entrega Da vida E que supõe A entrega Da própria Vida Maria Aos pés Aos pés Da cruz Torna-se Mãe Espiritual Dá à luz A igreja E deixa Bem claro Quem acredita No Jesus Cristo Tem de estar Junto dele Permanecer Junto dele Viver Como ele Dar a vida Como eu Não morremos Por ele Mas morremos Com ele E como ele Apesar das Contrariedades Apesar dos Sofrimentos Maria está Junto à cruz Do seu filho Jesus a morrer Na cruz Era considerado Um fanático Um Um abandonado Um falhado Um esquecido Mas Maria Permanece Porque Aquele que está Pendente na cruz É o Salvador Do mundo Foi ele Que revelou À humanidade O Deus Único E verdadeiro Irmãs e irmãos Judite Entregou-se Colocou-se Sua vida Em risco Para enfrentar O inimigo E venceu O inimigo Maria Também Enfrentou O poder Das autoridades Daquilo que Os fariseus E os publicanos Pregavam Como vontade De Deus Mas ela Decidiu-se Por aquilo Que saía Da boca Do seu filho E mestre Judite Judite E experimentou O abandono E a angústia Mas também Com Jesus Cristo Experimentou O poder E a glória Da ressurreição E a glória Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem cheia de graça, que Deus Pai Todo-Poderoso quis que fosse mãe do seu Filho, digamos, interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja seja um só coração e uma só alma e perceberem a oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem como a Virgem Maria junto à cruz, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que o Senhor, Médico das Almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos-lhe. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor, a todos acolha no seu Imaculado Coração, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que o Senhor acolha no seu Reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e com forte os que choram os seus entequeridos, oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Concedei, Senhor, ao vosso povo, por intercessão da Virgem Santa Maria, as graças que vos pede com humildade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Aceitai benignamente, Senhor, estes dons e transformai-os com o fogo do Espírito Santo, para que no sacrifício do altar, ao qual se associa a Virgem Maria, sejam perdoados os nossos pecados e se nos abram as portas do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Para renovar o género humano, quiseste na vossa admirável sabedoria, que, junto à cruz do novo Adão, estivesse a nova Eva. Afim de que ela, que pela virtude do Espírito Santo foi sua mãe, por novo dom de bondade, fosse companheira da sua paixão, e as dores que não sofreu ao dar à luz o Filho, as sofresse cruelmente ao fazer-nos renascer para vós. Por isso, com os anjos arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, A rainha do Universo, o céu e a terra, a tua glória, wassal e a terra do Universo, as almas voltas, bem-vido cantado em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santo, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomei todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faza isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo Glória a vós que morrestes na luz E agora me vais para sempre Salvador do mundo Salvai-nos Vinda Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo António E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados Apóstolos Os Santos Francisco e Jacinta Marto E todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Num só coração e numa só alma Ousamos dizer como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos todo o mal Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo Nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco 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 Feliz os convidados para a ceia dos senhores Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo de Cristo Amém Relembra-se a todos os irmãos Que a Sagrada Comunhão é distribuída apenas na mão Que a Sagrada Comunhão é distribuída apenas na mão Que a Sagrada Comunhão é distribuída apenas na mão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Virgem Maria, Rainha do Céu e Senhora do Mundo Permaneceu fiel junto da cruz de seu Filho Vendo sua mãe que estava junto à cruz E o discípulo que ele andava Jesus disse a mim Porém, mais o teu Filho A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos. Olhai, Senhor, os vossos servos, que saciastes com o sacramento pascal, ao recordarem as dores da Virgem Maria. E concedem-nos que, tomando a cruz todos os dias, mereçamos participar na ressurreição de Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos cantando. A Vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezais as nossas suplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os pedidos, que a Igreja conjugou o fim dos tempos que vivemos cantando. A Vossa proteção nos acolhemos, amanhã, Domingo de Ramos, com o Rosário às 10 horas da manhã, na Capelinha das Aparições, em Missa às 11, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, com a interpretação em língua gestual portuguesa. A oração de vésperas, às 17h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Também amanhã, celebra-se os 114 anos do nascimento da serva de Deus, Lúcia de Jesus. Na quinta-feira santa, às 18h, a Missa Vespertina da Ceia do Senhor, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, e às 23h, a oração comunitária da Agonia do Senhor, na Capela da Morte de Jesus. Na sexta-feira santa, às 9h30 da manhã, Laudes, na Basílica da Nossa Senhora do Rosário. Às 15h, aqui, a celebração da morte do Senhor. Às 21h, a Via Sacra, no recinto da oração. No sábado santo, às 9h30 da manhã, Laudes, na Basílica da Nossa Senhora do Rosário. Às 12h30, o Rosário na Capelinha das Aparições. Às 15h, a oração a Nossa Senhora da Soledade, na Capelinha das Aparições. Às 17h30, a oração de vésperas, na Basílica da Nossa Senhora do Rosário. E às 22h, aqui, a Vigília Pascal. No Duinho de Páscoa, o Rosário às 10h, na Capelinha. A Missa aqui, às 11h. A oração de vésperas, às 17h30, na Basílica da Nossa Senhora do Rosário. Também, no Domingo de Páscoa, celebraremos os 102 anos do falecimento de São Francisco Marto. O ofertório que fazemos nesta celebração, e que podeis deixar os vossos donativos nas portas da Basílica, destina-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário assegura. Irmãs e irmãos, Maria, Nossa Mãe e Mãe de Jesus, continua, aos pés da cruz, a mostrar-nos, não um condenado, mas o Salvador. A mostrar-nos aquele que venceu a morte, que venceu, não com violência, na força, mas com a sua entrega. Maria, aos pés da cruz, hoje continua a dizer-nos, fazei tudo o que o meu Filho vos disser. Um dia muito tranquilo para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria para nos salvar. Amém. 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 Obrigado.